Olá, tudo bem gente? Novamente me mandam mensagem pedindo sobre o conceito de democracia e porque nós temos de repudiar os atos que pregam um golpe de Estado. Muita gente confunde a liberdade de expressão com a libertinagem das palavras. O que isso significa? Você não pode falar qualquer coisa, por quê? Porque a nossa liberdade ela é um conceito de certa forma individual, mas ela esbarra em que? Esbarra no próximo. E as democracias elas foram conquistadas sob muita luta e sob muita pena, penalidade. A partir da década de 1990 houve um certo florescimento de várias democracias, principalmente na América Latina, que superava todas aquelas ditaduras militares que surgiram em virtude do conflito ideológico entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Então nós podemos ver que as democracias eram o que? Era um suspiro, era um respirar após décadas de regimes totalitários e também arbitrários. Então a democracia, a partir da década de 1990, torna-se o que? A realização de um sonho, principalmente na América Latina, que foi o palco mais próximo das arbitrariedades perpetradas pelos Estados Unidos para afastar um tal fantasma comunista. Então falar em fantasma comunista hoje em dia soa um anacronismo. O que que é um anacronismo? É algo que está fora de moda, é algo que não diz mais respeito, né? A nossa atualidade, né? Vem de anacrônico, né? Anacrônico é o que? Algo que pertence ao passado, né? Então, a democracia, ela só se sustenta por alguns aspectos, mas um deles é muito interessante ser falado e também abordado, que é o paradoxo de Karl Popper. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando duas ideias totalmente inconciliáveis, elas habitam um mesmo corpo ou um mesmo conceito. Aquele poema famoso do Carlos do Camões, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ele trabalha magistralmente com um paradoxo. Só que nós estamos falando aqui no paradoxo de algo sociológico, de algo filosófico e também da área da sociologia, que é o paradoxo de Popper. O que que é isso? A democracia, ela é, por si só, espaço para o contraditório, mas não tanto. Por quê? Porque se nós dermos voz às pessoas que querem o fim da democracia, a democracia será destruída. Portanto, a liberdade de expressão, ela contempla o quê? Diferentes visões, desde que não minem, desde que não implodam o ato democrático. Isso que é algo que parece paradoxal, né? Então, assim, há um outro sociólogo norte-americano de sobrenome Diamond, que ele fala sobre três aspectos da democracia que devem ser contemplados para que esse tipo de governo resista. Por exemplo, são três aspectos que há embate de dois conceitos em cada um deles. Por exemplo, a democracia, ela é o espaço do conflito, mas não tanto. Por quê? Ao conflito opõe-se o consenso, né? A democracia, ela é, por si mesma, ela é o espaço, ela é a ágora, né? Pegando um termo grego, ágora é o quê? A parte pública de debate. A democracia, então, ela é a ágora da competição eleitoral, ou seja, conflito de ideias e propostas. Mas esse conflito, ele não deve ser o quê? Eterno. Ele não deve ser perene. Por quê? Porque isso mina qualquer ação. Porque o conflito, ele concentra todas as nossas energias para quê? Para que em seguida haja um consenso. É mais ou menos o que o filósofo alemão Hegel falou da síntese. Você tem uma tese, apresenta-se uma antítese, ou seja, algo contrário a essa tese, aí faz o quê? Faz um jogo de ideias, de combate de ideias entre uma e outra, para que surja algo que reúna o melhor da síntese, quer dizer, da tese e da antítese. Aí surge a síntese. Aí essa síntese, se ela for aceita, ou seja, se houver consenso em torno dela, ela vira uma nova tese. Aí caso essa tese também, com o passar do tempo, ela se torne insuficiente ou até mesmo anacrônica, ela passa a ser combatida por uma nova antítese, para que surja uma nova síntese que, por sua vez, vira uma nova tese. Isso é que o pensamento de Hegel falava do desenvolvimento das ideias humanas, que era uma constante, que era um constante embate entre algo que era posto, algo que criticava isso aí que estava posto, para que surgisse uma coisa nova, para que surgisse uma coisa melhor, que pegue pontos bons do que estava sendo superado e também pegue os pontos bons daquilo que está sendo proposto. Então, você tem uma tese que, com o tempo, ela se torna desatualizada, anacrônica, surgem novas ideias que se comportam como antítese, como uma antítese. Aí você mistura as duas, pega pontos bons de um, pontos bons de outro, para que surja uma síntese, ou seja, um resumo daquilo que estava em conflito. Essa síntese, sendo aceita, ela se torna a nova tese da moda. Então, a democracia, ela é isso, ela é o espaço do conflito, para que esse conflito surja, aconteça, e ele se transforme em consenso, consenso para que outras coisas venham a acontecer. Então, ao mesmo tempo que tem isso aí, vai ter, em seguida, algo, a segunda parte do embate democrático, que é representatividade versus governabilidade. O que é a representatividade? Todas as ideias devem ter voz na agora democrática, no espaço democrático. A democracia, então, ela é o quê? Ela, em tese, ela impede a concentração do poder e ela demanda uma representação plural da sociedade. Ou seja, não é só falar de um Deus, de um certo modelo de pátria. Não. Todos devem ser ouvidos. Todos devem ser prestigiados. Isso é a representatividade. Só que isso aí faz o quê? Que o governo eleito não pode ser refém de certos grupos que detêm poder econômico ou uma grande representatividade numérica. Portanto, o governo anterior, ele se rendeu a quê? Ao agronegócio e à bancada evangélica, bancada das armas, bancada da exportação. E os outros grupos ficaram à mercê disso. Tanto que nós estamos vendo um genocídio. Um genocídio da tribo Yanomami. Por quê? Porque foram relegadas ao segundo plano as necessidades dos povos originários. Ou seja, eram eles que estavam aqui antes de nós. Eram os índios que estavam no Brasil. E a cultura deles tem uma penetração muito forte em hábitos nossos cotidianos. Se nós tomamos, por exemplo, banho todos os dias, é por causa dos índios. Né, gente? Por favor, certo tipo de alimento, certo tipo de uso da terra, o vocabulário da nossa língua está repleta de termos indígenas. Então, eles têm que ser contemplados, por quê? Porque nós estamos em um espaço democrático. E o espaço democrático demanda representatividade. E a governabilidade é o quê? É quando o governo, após estabelecer consenso, ele visa atender a todos esses estratos sociais. Não é atender um ou outro, são todos, todos. E todas as liberdades são garantidas, desde que não atrapalhem, desde que não frustrem a liberdade do outro. E o terceiro tópico dentro de uma democracia moderna é o consenso, novamente, e a efetividade. Por quê? A democracia, ela parte da premissa de que o poder político deve ser legitimado pelo povo. Ou seja, a maioria decide quem sobe a rampa do Planalto aqui no Brasil. Então, isso aí é algo que é inerente à democracia. Perdeu? Sinto muito. Aceita? Que dói menos. Mas a confiança e o consenso popular somente se estabilizam no momento em que os regimes democráticos conseguem entregar resultados efetivos no campo econômico e social. Por exemplo, a gente deve esperar apoio, consenso e governabilidade para que o atual governo entregue melhorias no campo econômico e social. Nós sabemos que houve uma série de desmandos anteriormente, que o país está com 500 bilhões de déficit, né? E a gente vai ter que apertar os cintos em certos momentos, porém, nós vemos o resgate de coisas que são muito caras ao povo brasileiro, como, por exemplo, Ministério da Cultura, que durante esses últimos quatro anos fora extinto e voltou com um orçamento dez vezes maior do que estava programado caso o Ezaí tivesse ganhado as eleições. Tranquilo, gente? Então, a democracia, ela deve atender a esses três fatos. Vamos dar uma recapitulada neles. Os três fatos que devem atender a democracia é 1. Conflito versus consenso. Retoma, então. A democracia é o espaço do conflito, mas nem tanto esse conflito deve ser superado em favor do consenso. Ou seja, nós vamos atuar de tal forma. 2. Representatividade versus governabilidade. Todos os estratos sociais devem ter voz e também eles devem promover uma agenda palatável para o novo governo. Ou seja, as coisas devem acontecer naturalmente, sem solavancos ou sem trapaças para que certos grupos tenham privilégios. 3. Consenso versus efetividade. Após obter o consenso, a paz, o governo entregará melhorias nos âmbitos econômico e social. Então, por enquanto, nós não estamos tendo consenso. Por quê? Porque nós temos uma turba que está sendo aliciada por pessoas que temem que outros estratos sociais também tenham voz. E aí criam o quê? Criam o espaço de um conflito eterno. Só que o conflito eterno, gente, eles inviabilizam a governabilidade e a efetividade. Por quê? Porque não fornecem consenso. Na democracia, então, temos outra ideia paradoxal. Ela é o espaço do conflito? Ok, é. Mas só que esse conflito não pode ser eterno. Ele tem que desembocar em um consenso. Como eu expliquei sobre a teoria de Hegel, é do desenvolvimento do conhecimento humano. O consenso vem quando a tese e a antítese formam uma síntese. Aí nós temos o consenso. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, me deixem um comentário abaixo no vídeo aí. Ok? Beijão.